Vamos lá, Hermando Timóteo de João Pessoa, Paraíba. Oi, Tico, tudo bom? Bom. Hermando Timóteo de João Pessoa, Paraíba. Eu tava aqui pensando na questão da mobilidade elétrica e como foi o meio nos carros, né, até chegar na 100% elétrica. Primeiro foi o downsizing, motores menores, sobrealimentados, com maior potência e economia, aí depois chegaram os híbridos e por último 100% elétricos. Eu tô vendo que nas motos essa transição tá sendo muito mais rápida, praticamente pulando combustão direto para os elétricos. Você acha que, assim, o futuro próximo, pra não desaparecer com os motores de combustão de vez, pode aparecer motos com downsize, sobrealimentadas, não assim motos superesportivas, mas, por exemplo, de média cilindrada ali, 400, 600, 700 cilindradas e híbridas, por exemplo, talvez uma moto com tração nas duas rodas, sendo na frente elétrica e atrás motor. Dê sua opinião, por favor. Boa pergunta, Hermando. Já se comenta, a própria Kawasaki estava tentando fazer um projeto que eles fizeram nos anos 90 de uma moto sobrealimentada, turbo. Pra quem não sabe sobre alimentação, a gente fala turbo. Como os carros que fizeram downsizing e agora estão sobrealimentados. Existe uma ideia, um conceito, de algumas montadoras colocarem motos de média alta cilindrada sobrealimentadas. Eu fiz uma pergunta pro professor China, professor Rogério Otani, o China, sobre motores sobrealimentados. Eu gostei muito da resposta dele, que ele fez inclusive aqui numa live, que ele disse, cara, não precisa. As motos já têm uma eficiência absurda, quando se fala de entrega de potência, com o consumo de combustível também. As motos hoje, elas têm uma evolução muito boa, e uma miniaturização dos motores também é absurda. Realmente, a tecnologia embarcada nas motos, estou falando de alta cilindrada e de alto valor agregado, é absurdo. Eles conseguem gerar um peso-potência eficiente, consumo eficiente, entrega de potência e performance, com baixo consumo de combustível. Realmente, hoje nós estamos... Eu não vou dizer no limite, porque não existe limite pra isso. Quando se quer, você vai cada vez mais. Mas hoje a gente está num momento muito interessante, quando a gente fala de tecnologia embarcada, em motores a combustão de motocicletas. Quando a gente fala de performance. E quando a gente fala em uso urbano, a gente tem excelentes exemplos, que é a própria NC750X, que é uma moto gigantesca, uma moto grande, grande mesmo, é como se fosse uma crossover no porte de V-Strong, que também é uma crossover, e no porte quase de uma Big Trail. E é uma moto que entrega muita eficiência de consumo de combustível. Absurdamente. Você tem um MT-07 que tem um comportamento de uma moto de 250 cilindradas. E a gente está falando de uma moto de quase 7 kg de torque. E uma moto que se comporta como uma moto leve no trânsito. Uma moto que tem um consumo absurdamente eficiente. E uma moto bicilíndrica, assim como a NC750X. Então, eu vou dar a minha opinião. Minha opinião. E uma visão que eu tenho de futuro. Eu não acredito que a gente passe por essa fase de hibridez. Vamos falar de motos híbridas. Eu acho que a gente vai pular. A gente vai sair de motos a combustão para motos elétricas. Pode ser que algumas marcas tentem, por uma questão de hype, a sobrealimentação. Há exemplos da própria Kawasaki, que tem feito alguns estudos de motos sobrealimentadas. Puxando aí alguns conceitos dos anos 90. Talvez a Kawasaki lance algumas ideias. Acho difícil, mas pode ser. Mas eu acho mais na intenção do hype. Da curiosidade. Aguçar a curiosidade do cliente. Do usuário. E claro que isso vai ter um custo. Não acredito que a sobrealimentação se torne algo popular. Para motos de baixa cilindrada. Para motos de média cilindrada. Acho que não. Acho que a sobrealimentação e o downsizing, ele vai ser aplicado em motos de alto valor, de alta cilindrada. Até para diminuir os custos de produção. E melhorar a eficiência de consumo de combustível. Pode ser que isso aconteça. Acredito que não vai rolar. A não ser por poucas marcas e motos de nicho. Quando a gente fala de motos híbridas, com dois motores, um motor na frente, ou até mesmo dois motores em paralelo, eu acho que isso vai encarecer muito a produção da moto. E isso seria aplicado somente em motos de altíssima performance. Exemplo de BMW, Kawasaki. Motos de altíssima performance. Então, eu não vejo isso também sendo aplicado em motos do dia a dia. Motos urbanas, motos populares. Porque o custo é muito alto. Ainda é muito alto. Você tem um custo de bateria, de motor, a produção disso, a tecnologia. Então, eu não acho que a gente tenha esse intermédio que os carros tiveram. Porque, lembrem-se, os carros que também passaram pela fase da hibridez, não sei se essa palavra se adequa, mas da fase híbrida, também eram carros de nicho, como o Prius, como o próprio Fusion, e o Corolla, que ainda está à venda de forma híbrida. Mas são carros que são caros, são inacessíveis. São carros de nicho. Então, se a gente tomar como base o que foi feito na indústria de carros, eu acho que a indústria de motos é pior ainda, porque é tudo mais miniaturizado, é tudo mais caro. Moto é caro porque é tudo muito compactado, é tudo muito pequeno. E tem que ter uma entrega muito grande de performance, e ou performance ou eficiência. Então, eu não vejo esse intermédio da fase híbrida, combustão híbrida, para a fase elétrica. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente já vai pular de vez para a fase elétrica, porque a gente, com o passar dos anos, das décadas, acredito que a gente ainda teria mais 20 anos aí. Quando a gente fala de Brasil, são 15 a 20 anos de motos a combustão. Enquanto na Europa, são 10. 10 anos, já teremos motos, 60% das motos elétricas na Europa. Enquanto aqui no Brasil, ainda teremos 20 anos pela frente, para a gente ter aí pelo menos 60% da frota de veículos elétricos. Então, a gente não tem infraestrutura, nós somos ainda uma economia fraca, então nós não temos potencial ainda para poder avançar tão rapidamente na eletrificação, na mobilidade elétrica. Quando eu falo de motos populares, CG, Factor, moto para entregar pizza, moto para delivery, eu estou falando disso. Ou motos até de média cilindrada, para que pessoas comuns possam fazer viagens, se deslocar. Então, eu não entendo que a gente tenha downsizing ou sobre alimentação, a não ser em veículos de nicho e de hype, para poder vender e para poder a pessoa ter a experiência de moto híbrida. Não acredito que a gente passe por essa fase, porque é muito desperdício de dinheiro, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, para uma coisa que vai trazer um retorno muito baixo, quando a gente fala de retorno financeiro. Então, o que vai ocorrer, mesmo em 20 anos, quando a gente fala de Brasil, é eletrificação de 60% dos veículos elétricos, motos de entrega, a gente vai ter toda uma infraestrutura para carga, para recarga mesmo. A gente não vai ter essa ideia de swap de bateria, não acredito, acho que em 20 anos, nós teremos baterias que vão ter uma recarga de um minuto. Você para num posto de recarga, como se fosse um posto de combustível, você vai conectar lá a tomada, é uma tomada de alta transferência de eletricidade, a bateria também vai receber isso. E em questão de um minuto ou dois, você vai encher lá a carga da bateria e vaza. Entendeu? E é isso. Então, a gente vai ter uma eficiência melhor das baterias, teremos eficiência melhor na transferência de carga e de energia, teremos infraestrutura, isso em 20 anos. Acho que a gente ainda vai ter 20 anos de combustão, mas nesses moldes que a gente tem hoje. Não acho que a gente vai ter motos híbridas entregando pizza. Acho que não. Tchau. 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 Tchau.